A gente está vendo aqui a coleção de Ronaldo Fraga, inspirada no semiárido do Nordeste. Agora, para um dos backstage mais concorridos da edição, o da Colt, que vai ter uma passarela estrelada, não é isso, Caio Brás? Vem pra cá, Mariana, que backstage concorrido é aqui, e olha que presença maravilhosa, que eu estou VIP, 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 périma, Isabel Goulart, gata, de preto e branco também. Oi, Mari, oi, pessoal, vi que você está de bebê também, está vendo que está nova moda aqui, né, Mari? A gente está bombando na tendência, bombando. Isabel já tem cadeira cativa aqui nesse Flash ao vivo da Colt, porque na temporada passada a gente fez, e nessa de novo, como que é desfilar para a Colt, mais uma vez, está empolgada? Muito, é muito emocionante, tem uma energia aqui nesse backstage, rola uma energia, gente, que não tem nenhum outro, sério, parece que eu estou com mil borboletas na barriga, é assim, um nervosismo mais prazeroso, é muito bom estar aqui na passarela da Colt sempre. Então você vai arrasar mais uma vez, que a gente sabe, obrigado, um beijo, e eu te espero na próxima temporada, aqui nesse mesmo Bate Local. Aqui, o ano que vem. No GNT, beijo. No GNT, beijo.